Tem cinco processos para ter 8.500, 666, 2011 e 14. Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza, Minas Gerais, distribuição de energia SA, em face do alto de infração número 74 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do relatório de informações trimestrais. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, em janeiro de 2011, fiscalizou as áreas econômica e financeira e contábil da Energiza, Minas Gerais, e constatou que a concessionária havia encaminhado ao anel o relatório de informações trimestrais, o RIT, referente ao segundo e ao terceiro trimestre de 2010, em atraso. O prazo vencido em 16 de agosto de 2010 para o segundo trimestre, e 15 de novembro de 2010 para o terceiro trimestre. Logo, encaminhou o termo de notificação número 6 e o relatório de fiscalização, também de número 6, 2011, foram encaminhados à empresa. Em 5 de julho, após analisar a manifestação da concessionária, a SFF lavrou o alto de infração 74 e aplicou multa de R$ 111.959,00 na concessionária. Inconformada, a empresa apresentou recurso e alega que a situação já estava regularizada, visto que a concessionária providenciou os envios do RIT, que o atraso sucedeu em razão da adoção de novo padrão para divulgação de informações financeiras, de elevada complexidade, ao seu ver, que o potencial ofensivo era inexistente, uma vez que o RIT não deixava de ser enviado, tendo ocorrido apenas com atraso, e que a fiscalização não sofreu qualquer prejuízo no monitoramento econômico e financeiro, tampouco a Energiza Minas Gerais obteve vantagem oriunda do EVIL posterior dos relatórios. Diante de tais argumentos, solicitou o arquivamento do processo punitivo ou, alternativamente, a redução e adequação da multa ao caso concreto ou, ainda, sua conversão em advertência. Em 27 de agosto de 2012, a SFF, exercendo o juízo de reconsideração, manteve a decisão. É o relatório. Procuradoria? A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 5 a 10, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, esse processo relativo ao RIT, nas últimas três sessões, nós temos praticamente adotado aqui um alinhamento. De fato, está caracterizado a infração, pois o RIT foi encaminhado de forma fora do prazo, intempestivamente. Estou no parágrafo 13 do voto. Porém, há que se considerar, contudo, que a infração detectada, ou seja, o atraso no encaminhamento do RIT, pode e deve ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, haja vista que não implica danos aos serviços ou aos usuários. Adicionalmente, constata-se do alto de infração 34 que inexiste registro no banco de dados da agência de infração cometida pela Energisa, Minas Gerais, de igual proporção. Logo, a gente entende que os artigos, os incisos 1 e 2 do artigo 8º da resolução 63, foram atendidos e a multa, ela não só pode, como deve ser convertida em advertência. Nesse sentido, com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.000.666.2011.14, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energisa, Minas Gerais, para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, convertendo em advertência a multa aplicada por meio do alto de infração 74.2012 da SFF, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu converter em advertência à multa aplicada por meio do alto de infração 74.2012 da SFF.